Na cidade de Itabirinha, no Vale do Rio Doce, no córrego Sumidouro, a polícia militar apreendeu algumas armas de fogo e um homem foi preso. A guarnição recebeu uma denúncia que tinha o senhor comercializando armas de fogo na cidade. Então, iniciamos um rastreamento para buscar mais informações, deslocamos até o local, onde conseguimos localizar três armas de fogo na posse desse indivíduo. E ele já teve passagens por outros crimes, como embriaguez ao volante, entre outros.